E aí galera, beleza? Eu tô vendo aqui no vídeo de hoje mais um vídeo de mod, galera. E bom, o mod de hoje é o mod de magias. Eu já mostrei aqui o mod de magia, que era o Arts Magica. Mas também tem outro mod de magia, que é o Spellcraft, que é um mod bem antigo. Eu tive que, nas ruínas, achar esse mod. Eu tive que precisar no Minecraft Fórum. É onde eu tiro os mods. No Minecraft Fórum tem um link lá que tem todos os mods. Eu achei Spellcraft, achei da hora pra gravar, porque é um mod bem legal, galera. Ele é o seu no magias. Como você pode ver aqui no canto inferior esquerdo, tem uma barrinha. Aquela barrinha é minha barrinha de mana. E quando você usa feitiço, você gasta essa barrinha de mana. Mas ok, vamos pegar aqui alguns feitiços que eu quero mostrar pra vocês. Eu só tenho apenas os feitiços, né? Você vai ganhando os feitiços com o tempo. Você vai ter dois inventários. O normal, que é esse. E quando você apertar Enter, seu inventário muda. E você aperta E. Você vai poder escolher as magias. Ou você pode... Pra usar as magias, ou você clica no botão direito. Ou você clica aqui pra colocar uma tecla no seu teclado. Pra usar essa magia quando você clicar essa tecla. Bom, tem essa magia aqui. A hora de fogo. Caminha na água. Vou pegar aqui algumas magias. Vou mostrar pra vocês. Olho do dia. Olha. O que é isso? Eu acho que isso aqui você cai mais devagar durante uma queda. Ok, deve ser legal. Snowman. Bom, eu vou pegar esse destino também. Se for queijo, o que é isso? Ah, entendi. Agora faz sentido. Não fez sentido pra mim nenhum, que eu não entendi. Mas ok. Glaucian. Caraca, hein? Ok. Vamos usar aqui alguns feitiços. Vamos pegar aqui alguns mobs também. A versão é bem antiga, tá? Mod. Pra quem não sabe. Mas vamos pegar aqui... Ocelotus não, não, não. Ocelotus... Não, não. Slime, Creeper, Zombie. Não, o Zombie tá de dia. Cadê Pig? Pig é esse aqui, né? Pig. Ok. Vou spawnar aqui alguns porcos. Eles vão conversar com a gente. Vão ser os cobaias dos nossos feitiços. Vamos usar aqui o primeiro, que é... Caraca. O por... Meu Deus. O porquinho congelou. Ele tá se movimentando. Galera, ele tá vivo. Alguém matou ele ali. Ele tá vivo. O porquinho, sai. Ok. Vamos... Poder andar sobre a água. Como assim? Caraca. Nossa, que da hora. Eu não tô clicando no botão. Ah, eita. Galera, vamos ver que eu cliquei nesse feitiço aqui. Parece que ele... Atirou... Nossa, ele matou os pocos. Coitado dos pocos. Morreram todos. Meu Deus. É... Esse aqui parece que sumonam um dia. Então, deve ter um de noite aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí, tem, tem, tem. Sabia que era o último. Porque eu tinha olhado antes. Tan, 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 tan. Ok. Vamos pegar aqui e vamos sumonar a noite. E sumonar o dia. A noite e o dia. Caraca, agora somos os deuses. Bom, esse aqui parece que você... Cai mais devagar. Então, vamos pular aqui. Vamos arriscar. Né? Porque eu não usei o modo... Não, vou ficar aqui na água. Porque eu não quero morrer. Game modo zero. Calma. Não tem game modo zero aqui. Meu pai. Ferrou. Então, vamos usar normalmente mesmo. Vamos lá. Olha só. Eu caio mais devagar. Por que eu tô segurando esse ovo? Caraca. E tem o shield também, né? E eu não tô zoando, não tô zoando. Calma, eu tô zoando. Calma, tá de noite, tá de dia. Tá... Eu vou calmar. Ai. Nossa senhora. É muito da hora mesmo. Bom, tem agora esse aqui da árvore, né? Que eu estranhei até um pouco. Que é uma árvore. Invocar uma árvore. Mas quando eu vi, você invoca uma árvore. Ele deveria estar funcionando agora. Eu não sei por que eu não consegui. Porque não dá pra invocar a árvore interna, né? Eu acho que é isso. No mínimo é isso. Vamos tentar invocar ela aqui. Aí, foi. Só dá pra invocar a árvore em terra mesmo. Não dá pra invocar a árvore na areia, né? Que é uma coisa já antiga do Minecraft. Todo mundo deveria saber, né? Todas as pessoas que jogam... Vou mandar sobre a água aqui. Mudando sobre a água. Tá, 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 tá. É um mod bem antigo. O ruim dele é que é bem antigo, né? Eita. Como assim? Falta o tempo de parar. Eu não tô entendendo. Pera aí. Cadê? Parei. Tô tremendo. Caraca, tô meio tremendo. Ah, o tempo para pra outros players, eu acho. Ou como assim? Eu fico mais rápido. Eu não entendi isso direito. Será que as vagas ficam mais devagar? Eu fico mais rápido. Deve ser isso. Mas ok. Tem isso aqui das asas agora... Da asa que você pode voar. Você clica no botão direito. Tô voando aqui, ó. Não tô clicando nenhuma tecla. Só clica no botão direito do mouse. Tô voando. Meu Deus, que da hora. Ah. Voar. Meu Deus. E agora? Eu vou cair aonde? Poder dar peninha. Tá. Da hora. Eu amo essas penas. Ok. Vamos descer aqui. Tem um shield também. Bloqueia aqui. Bloqueia golpes. Tem o quê? O jump. O jump deve ser da hora. O jump deve ser... Ixi. Faltar. Ok. Isso explode. Nossa. Esse aqui é o mais da hora. É, não é tão... Não é tão... Ai, meu Deus. Que explosão. Mas é bom. É bom. É bom. Vamos ver... É jump snowman. Como assim snowman? Eu acho que ele invoca o snowman. Feito esse que invoca um lobo. Esse aqui invoca uma galinha. Não sei por que essa imagem feia. Vai, galinhas. Auto-ataque. Aqui. Galinhas, auto-ataque. Explosão. Nas galinhas. Cadê? Aqui. Calma. Acerta. Acertei. E lembrando que eu tô com a barreira de mana. Como eu tô no criativo, eu tô com a mana máxima, tá? E esse valor aqui do lado é o custo do feitiço. Da magia. Vamos lá. Sacrifício. Calma. Buddies. Que é isso? Nossa, que da hora. Todos os zumbis, creepers, mobs ao meu redor vão ser meus amigos. Eles estão atrás de... Eles não vão me atacar, né? Aqui. Trouxe 5 erros. Nossa, eu posso tirar flecha. Eita. Trouxe 5 flechas. Vamos dar mais... Calma, calma. Vai pra lá. Fire electric run. Vamos ver esse aqui. Fire eye. Como assim? Fire eye. You know it's very... Ok. Acabou partículas. Subcrit run. Peraí, peraí, peraí. NASA. Que é isso? É bora... Não, não entendi. Pula. Porque não tem como eu explicar uma coisa que eu não sei. Fogo do apocalipse. Como assim? Meu pai. Esse aqui também. Vamos pegar aqui alguns. Level up. Eu devo para o level, né? É. Ok. Vamos lá. Tem napalm. Deu uma travada aqui. Vamos usar esse elétrico. Olha que da hora. Ai. Que sujo. Deus do céu. Oi, galinha. Mais na galinha. Fudeu, 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 fudeu. Olha a galinha agora. Fudeu, fudeu, fudeu. Corre. Puf. Ai, cara. Deu uma travada. Você vai explodir hoje? Ah, não. Eu tenho que me aproximar. Eita, a gente explodiu. Esse aqui é napalm. Para quem não conhece, napalm é... Era uma bomba, né? Era uma bomba. Foi usada na... Na guerra do Vietnã, se não me engano. É uma bomba... Química. Tipo uma bomba nuclear, sabe? É, não. Eu acho que é uma bomba química. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. É uma bomba muito poderosa. Mas eu estava usando napalm. Não estava usando napalm. Estava usando falhar, é. Ela estava usando firewire. O napalm que é a outra bomba aqui. Cadê o napalm? Eu vou achar o napalm. Napalm, 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 napalm. Napalm, você poderia aparecer aqui para eu não morgar aqui, tá? Cadê o napalm? Aqui. Isso. Ok. A gente tem que invocar alguns mobs aqui agora porque não vai dar, né? Tem que ser porcos porque os porcos são mais legais. Vamos focar aqui na palma. Ah, cai fogo do céu. Pode ser uma coisa mais da hora. Mas ok. Isso aqui a gente vem em terceira pessoa. Ei, ei, ei. E agora? Ei. Como se estivesse em uma minha alma. Ei, galera. E agora? Ferrou. Como é que eu volto para o normal? Eita, congelei. Congelar. Congelar. Cadê os porcos? Eu, eu, eu quero voltar ao normal. Eu, eu, eu... Ai, eu tô voltando, tô, 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 calma. Eu tô voltando, calma, eu tô voltando. Tô voltando ao normal. Aí, galera. Ainda bem. A gente tava preocupado já. Agora vamos congelar todos os porcos. Meu Deus. Isso é realmente muito poderoso. Congelar as pessoas. Congelem. Ok. Agora tem um do Creeper também. Eu tenho que pegar um Creeper aqui. Cadê Creeper? Creeper, Creeper. Vamos pegar aqui Creeper. Esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui. Achei. Vamos colocar aqui vários Creepers. Galera, bem da hora. Bem animada. E vamos usar o feitiço, né? Esse aqui do Creeper. Que faz... Ah, morram. Sabe, eu instalei meus dedos. Meus dedos, eles morreram. Mas, galera. Tem várias magias. Eu não vou mostrar todos os episódios. Não fica muito longo. Também quero que vocês baixem o mod. Instalei o mod, né? Vocês... Tem um... Tem... No link do modpack abaixo na descrição. Tem explicando como instalar o mod. Eu quero que vocês olhem as outras magias. Joguem com seus amigos. Se lá, jogam no Creeper também. Costumo survival. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até... Mais... Fui. Ei, eu tô... Ei. Não, não. Pera aí. Antes eu quero mostrar uma magia que é a mais foda de todas. Essa aqui. Valeu, galera. Beijos e até... Mais... Fui. Essa magia é muito foda. Obrigado.